Gostou? Gostou? Se não tirar de giro, não é ele. Vamos ver se ele chegar lá. Essa era mesmo. É pesada, rapaziada. Olha, tá lendo de santo. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje viemos entregar a Today do Mike, mano. Até que enfim, hein? Depois de um ano... Aleluia, hein? Depois de um ano os cara entregou a Today. Os cara sequestrou minha Today, velho. Sequestramos. Sequestraram. Mas pelo jeito o sequestra que rendeu, velho. Ó, mas o Neguinho ficou uns 15 dias brincando com essa Today lá, hein? Tranquilo. Neguinho toda vez que você vem entregar a moto aqui pra mim dá pra ver a cara dele de triste. Pegou um sentimento pela Today, sabe? Vamos gravar Top Speed, Neguinho. Demorou, 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 rapaz. Acho que ele criou um aço assim com a moto, assim, testando ela, né? Neguinho queria ficar com essa moto lá. Falei, não, Neguinho, vamos devolver a moto caro, mano. Cê é doido. O cara quer a moto, mano. O cara precisa da moto, mano. Ficou bastante cepaio, mas rendeu pelo jeito, né? Que agora o bagulho tá... Mano, ficou top. A coisa mais linda que eu gosto é de... Olha, de oiar esse motorzão assim. Olha aqui com cê, olha. Ficou top demais, né, mano? E onde cê passa, todo mundo oia, mano. Já vê o motorzão, a barulheira de moto fuçada. Gente, eu vi no vídeo lá, tá dando pau na Ninja 400 lá? É, a Ninja 400, o bagulho tá meio correndo, hein? Lá é bom, hein? É. A Ninja ali dá 250 por hora. Na minha... Ah, não. É mesmo, ele tem uma Ninja 400 original. Nós ia acelerar com ele, nada dele ia dar pau. Nada dele dá, tranquilo. Olha lá, rapaziada, ó. 500. Gostou? O Mike, se não tirar de giro não é ele, né? Hã? Se não tirar de giro não é o Mike. É, não. Vai ter que tirar mesmo pra sério. Vamos falar com quebrar moto nessa acelerada já aí. Ah, daqui a pouco os caras... Ih, relou a mão. Pô. Não é? Não. Cê vai ver os comentários do seu vídeo. Ah, vai quebrar a moto. Ah, que não sei o que lá. Mas e se quebrar na ruma de novo? Então pode quebrar. Ei, Mike. Se quebrar na ruma de novo, pode quebrar, fi. Não tem essa. Tem que arrumar, né? Ó, e outra. Se quebrar, tem mais duas retíficas aqui ainda pra fazer. Nossa. Dá pra não aumentar mal o pistão ainda. Meu fato D é sobrevivente de guerra. Não, não. Esse motor aqui, esse motor aqui, ele tá no começo. Ele é bebezinho ainda. Ele é novo esse motor. Vixe, tem muito que não vai fazer ainda. Ele é bebezinho ainda. Ah, o motor, ó. Original ele tem 300 cilindrada. Aumentou só 30, mano. Então quer dizer... É. É uma criancinha de dois anos, hein? Ah, 600. Tipo assim, mano. Umas 480 aí, cê já não pare mais em cima da moto. Aí fica foda, né? O bagulho fica louco. Ó, o motorzinho de 480 por hora, aí cê dá 200 de 2. 480 por hora dá 250. 480 cilindrado. Entendi, entendi. Dá 200 de 2, fi. É um avião. Não, mas essa motinha aqui, cê já vai aí beliscar uns 200 por hora nela. Eu quero dar uma volta nela, hein? Não andei ainda. A gente chegou aí. Então, tem que andar. Acabou aqui a entrada e eu não andei ainda. Eu queria ver cê sair com ela assim e chamar pra não ver o grau, mano. Só dei a partida aqui mesmo, aqui e não mais nada. Daqui a pouco ele já sai louco. Pô, o nosso cara falou... Eu vi um monte de comentário, um monte, um monte de comentário que os caras estão embaçando com um escapamento barulhento aqui. Em Londrina? Pra caramba, mano. Tudo quanto é tipo de moto, mano? Uhum. Nossa, e como que cê faz? Cê sai com essas motos barulhento na rua? É, quase não sai mais igual antes, né? Nossa, porque tá embaçado, né? E nós andou Londrina inteiro, né? Foi parar na favela com essa moto, fi. Mano, eu nunca vi uma favela em Londrina. Nunca passei perto de uma favela aqui em Londrina. Fala quantas moleques cê viu soltando pipa? 500. Mano, tinha uns 500 moleques. Tinha umas 3 escola de moleques. Tinha, tinha. Falei, é campeonato de pipa, será? Era nada, né? Tava dentro da favela, fi. É. Mas foi da hora. Foi da hora, né, mano? A molecadinha gostou, né? Pô, a molecadinha não entrou na favela, a molecadinha já. Achando que era o Mike. Mas o Mike tá preto, mano? O que aconteceu? Mas não, Mike, não. Tá neguinho, mano. Sabe como é que tá tomando sol na piscina lá? Ai, cara. Agora a piscina tá redonda, né, mano? Não, ela tá filé, a moto continuou no álcool, né? Mas ela não marca, não tava marcando. Ah, e tá marcando agora, a gente conseguiu. A gente foi patrocinado aí, ó. Ó, e tem novidade, tá? A Street Fighter tá desenvolvendo um painel pra sua moto, mano. Ah, é nada. Tá, e eles patrocinam nós. Como que é o bagulizinho aqui, Cauê? Ah, é um... um adaptador... É um adaptador que converte... Ele converte o giro da roda pra digital, tá ligado? Pra poder funcionar. E eles estão desenvolvendo um painel que vai caber aqui, com GPS... Vai mudar aqui por dentro? Vai, vai tirar esse painel aqui e vai pro painel deles. É um bagulho top. Com GPS, com tudo. O bagulho é completo. O bagulho é top. Ah, e outra. Ó, a GRS tá com um novo lançamento de escapamento e ele já patrocinou uma ponteira pra ser nova. Mano... É a mesma ponteira lá. Você tem que ver a ponteira nova. É que é lançamento dele, então a gente não pode tá divulgando ainda. Mas o bagulho é top ainda aqui em cima da ponteira. E ele já ganhou... Já ganhou a ponteira já. Já deu jeito que tá aqui, né? Porque se não, eu vou ficar sem a today, eu tô com a saudade dela. Porque você não tem ideia. É, aproveita ela aí que logo, logo a gente vai vir pra colocar a ponteira aí. Não, é, eu vou aproveitar um ano aí com ela agora. É, né? Aí sim. Um ano... Já fazia tanto tempo que eu tava sem a today dessa de mexer. Demora, mano. Demora. E nossa, fica assim, a moto dá uma tristeza, né? Demora, mano. E esse motor ainda foi atrás de pistão, foi atrás das pecinhas devagarzinho. E conseguimos montar esse motor aí. Fez o quê, japonês? A oficina quase fechou. Nossa, é mesmo. O bagulho foi tenebroso, hein, mano. Peguei um Covid lascado lá, quase morri, louco. Fiquei sabendo. O bagulho foi louco, hein. E deu muito trampo pra você recuperar? Mano, eu fiquei vinte dias internado dentro de casa. O japonês ficou no hospital oito dias, né? Internado. Também ficou ruim? Ficou, mano. Na verdade, todo mundo da oficina, ó. Não, não, mas já sarou, não tem mais nada, não. Pô, 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 pô. Hein, todo mundo da oficina pegou. Só que eu e ele ficou ruim, mano. Os outros caras ficou de boa, tá ligado? Fica, né, mano. Não vejo a hora de passar. O bagulho é louco. As coisas vão estar ao normal, digo que é. Nossa. O bagulho é... Mas aí, queria ver você andando na moto, mano. Ué, vamos dar uma volta, né, Leandro? Ah, mas não vai andar com ela? Na onde? Na rua? Prédio do escorregador? Rapaz. Já, ó. Liga ela lá e já dá uma acelerada aqui, ó. Já liga lá e vem no grau aqui, mano. Vamos em algum lugar com ela. Vamos, então? Vamos gravar um vídeo com ela dando um rolê? Vamos. Quero ver a reação dele. Demorou. Quero ver ele na tocada. Vamos ver se ele tem a tocada mesmo, Neguinho. Você vai na garupa? Vamos na garupa. Eu não. Você vai na garupa do Neguinho. Você vai na minha garupa. Lembra aqui uma vez, você andou com o Neguinho de Corvette? Aham. O Neguinho falou que agora tem que ir. Aqui, ó. Agora você vai andar na garupa dele. Agora eu sei que vai na garupa dele. Hã? Ó. O Neguinho falou que se você dar uma volta de R8 com ele, ele vai na sua garupa. Que luxo. Eu acho que ele vai correr mais risco de vida aqui, Neguinho. É mesmo, Neguinho? É. É mais fácil ir na garupa. Porque o tio vai esconder de Corvette, ele quase bateu no posse comigo, viu? Ah. É sério. É sério, mano. Então demorou, rapaziada. Vamos ver se nós achamos um lugar pro Mike andar aí pra captar a reação dele aí. Beleza? Rapaziada, ó. O Mike tá ali na turdeia ali, mano. Ele vai dar uma voltinha e a gente vai gravar a reação dele, galera. Tá aqui o louco da cabeça ali, ó. Ó. Ó lá, ó. Bicho é doido mesmo. Vamos ver a reação dele ali, ó. 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 Bicho, ó. Acelerou mesmo, rapaziada. Aqui nós tá... Aqui nós tá... Aqui nós tá de carro, né, mano? Aqui nós vamos ver, gente. Olha os caras que tal. Eu não sei se nós vão ver. Há matando aqui. Não sei se é bom, dai. Não sei se é bom, né. Mariculo louco, ai. Vamos, vamos, para do lado aí. E ai, top aí, gente? Filha do boi? Filha do boi? Filha do boi? Filha do boi? Filha do boi, mano. Ah, tá bruta, mano? Ah, tá bruta, mano? Eita porra mano, sumiu mano, sumiu bicho, sumiu bicho, sumiu bicho, sumiu bicho, sumiu Já consegui estragar ou não? Afogou o trem aí? Afoguei mano! Ei, mas o que você está se rachando da moto? Tá bruto, hein? Rapaz, deu uma acelerada ali, o barulho está trempando. Quero ver se ele vai afogar de novo, né? Rapaz, racha! Então vai, vai, vai! Fiquei doido mesmo! Vai! Rapaz, vai, vai ter ninguém que vai virar pra trás logo, logo, hein? Vai! Ixi! Ela não está com o mesmo torque do outro motor, né? Ah, esse motor aqui ele é mais finaleiro, né? Mas tem torque sim, ô! Vou entrar pra cá, velho! De primeira, o outro motor, acho que tipo assim, ia trepar mais, né? Porque o outro motor era mais cilindrada. Só que esse motor aqui, mano, na hora que o bagulho, o girão do bagulho abre já, rapaz! Olha lá o bichão louco, rapaz! Olha lá! Sabe o que eu tenho que falar pra vocês, ó? Sabe o que eu tenho que falar pra vocês? Vocês é tudo teimoso, eu falei que o gasolina não ia dar... Não é, não é, ó! É combustível! Deixa eu explicar um negócio aqui, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Fala! Você lembra, Mike, que aqui tinha aquele problema de ficar sujando o carburador, ficar... Caravando? Tinha, não tinha? Então, deixa eu explicar direito, ó, não coloca aqui. Vai, explica direito, vai! Explica esse bagulho aí! O problema ganhou vida, botou! Ó, a gente colocou uma mangueirinha aqui, pra não buscar a sujeira daqui debaixo do tanque. Entendi, então você tem que andar com o meio tanque pra cima. Exatamente! Aaaaah! O bingolinho tá aqui, assim... O bingolinho tá tipo aqui, então, pegando. Entendi, por isso que a moto começou a falhar. Falei, mano, mas a gente ficou... A gente ficou um mês andando com a moto. Não é possível. O Mike pega e fala, não, mano, aí você tá tirando alguma coisa na mão, mano. A moto começou a falhar, mano, aí tá tirando, né, Mike? Eu acho que é que vocês não querem entregar. Ô, louco, mano! Eu acho que ele tá doido pro Mike falar assim, ah, mano, a moto tá boa não, leva de volta. Na hora. Na hora. Tá doido de falar isso, né, mano? Agora tem que andar cheio, então. Tem que andar meio tanque pra... é. Vamos ver. Completa pra mim um álcool hoje. Bixi, não tem nada aí, mano. Álcool? Álcool gel. Álcool. Então, beleza. Então, a gente vai completar aqui e vai filmar mais uma... Vai rizar, né? Você tem que falar pra galera que você tá orando aí. É. Ah, não, mano. Esse motor, ó. Esse motor aqui não quebra, não, mano. Esse motor não quebra, não, mano. Por causa da mangueirinha ali, né? É. Então, tem que andar aí com mais de meditante. Tá baixo da mangueirinha. É. Qualquer fez uma engenhoca aí pra não pegar a sujeira do fundo. Pra salvar a sua vida, fi. E não ter dor de cabeça. Então, vamos meter marcha e filmar mais um pouco o Mike andando aí. Olha lá, rapaziada. Um doido da cabeça, ó. Vai ter que tampar a placa, né? Mike 021 não. Precisa ter uma placa não. Olha lá, a placa já apareceu em todos os vídeos. Essa placa tá mais clonada que os carros lá de São Paulo. Olha lá. Vamos ver se o bicho é rápido. E ele acelera mesmo, mano. Tá pesado, hein, rapaziada. A mãozinha do bicho, eu falava pra você, hein, viu? O bicho acelera mesmo, mano. Ó, vamos ver se vai dar acelerador na mãozinha. Olha lá, rapaziada, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá limitando todas as margens. Olha lá, olha lá. Olha lá, moleque. Ai, bicho, olha lá. Acho que ele gosta da moto, né, rapaziada. Acho que ele gostou do projeto de bagulho, mano. Olha lá. Olha lá. A moto tá afinando, né? É. A moto tá afinando. Essa moto já foi aí, bicho. Tá, essa moto não é uma moto muito pro grau, tá ligado? Dá pra empinar. Quem sabe empinar, consegue empinar. Mas a moto, mano, a moto tá pra dar top speed ali. Dá pra dar velocidade. Opa, carro ali de pau na estrada. Cheio de cilindro atrás. E pau na lembré. É isso aí, rapaziada, ó. Chegar na casa dele lá, a gente finaliza o vídeo. Beleza? Vamos finalizar o vídeo na casa dele lá. E aí, Mike, o que você achou da Today? Mano, ficou bruto, hein? Viu, você acelerou ali. Você acelerou firme ali, hein? E... Pega no 100 muito rápido, né? Pega, né, mano? Pega rapidinho. Pega 100 no estralo, velho. Rapidinho. Cada acelerado que você deu na vinda ali deu o quê? Deu mais de 100, né? Aonde? Ah, você deu na vinda acelerando ali. Ah, dei 100 ali várias vezes ali, mano. 100km por hora. Pô, ele cortou a primeira, a segunda e a terceira. Você viu? Eu só fiquei assustado, mano, do negócio ter acabado com o bicho. Nossa, começou a falhar. Pô, não, ele liberou a moto pra ele andar, a moto começou a falhar. Não tem nada, mano. Mano, não tem como, mano. Não tem alguma coisa, mano. Mas, na verdade... A Tudei era polêmica, né? Toda vez que... A Tudei... Tá top, mano. A Tudei agora tem duas casas, né? É autogiro e... Não, então tem três casas. Tem três casas. A casa do Mike, autogiro e agora o pôr de gasolina. Ah, é mesmo o pôr de gasolina. Porque esse motorzinho aqui deve tá sugando, hein? Ah, você acha que tá bebendo, neguinho? O que você acha? Ó, aquela vez nós foi com um tanque. Nem tinha um tanque cheio, né? Mano, deu umas quatro puxadas na pista aquele dia lá, andando na moto. É. Eu acho que tá econômica, mano. Não dá pra passar no dia a dia, então. Dá pena pra dar. Mano, dá, dá. Você vai ver quanto tempo você vai demorar pra assistir esse tanque aí de novo, ó. Mas você viu que chegou na metade, você já... Já tem que dar uma enchida. Ah, é bom porque ela tá com um caninho ali, né? Pra puxar... Pra não puxar a sujeira, né, mano? Pô, monstro. Eu vou guardar ela ali. Top, né, mano? Agora... Ó, esse motor você vai curtir muito mais que o outro, mano. Pô. Agora você vai curtir a today, de verdade. Agora vai curtir, né? Agora você vai curtir a today. Tá vixinha aqui no canto aqui, né? Então é isso aí, rapaziada. Mano, olha que bagulho do tamanho do motor, louco. Pô, dá pra não pôr esse motor aqui num... No Fiestinha lá, hein, ô, Cauê. O que você acha? Dá uma esquentada pra você ver. Pôr esse motor no Fiestinha. Vixi, Mario, vamos ver o barulho desse bagulho aqui, rapaziada. Olha só o trem. Nossa, tudo de fibra. Rapaziada. Vai ouvir. Tá gelado o motor agora. Vai mais barulho. É, vai ver daí mesmo, rapaziada. Olha o tamanho do motor do bagulho. É só de fibra o bagulho, mano. Rapaziada, olha o tamanho do motor do bagulho. Tá gelado, mano. Top o bagulho, mano. Bala, você correu. Nossa, óleo vir, mano. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus, e agora vai caixar kawaij do novo? Olha. Também tava retornado aqui, ó. ellerandão de bagulho. Olha o tamanho do motor do bagulho, né mano? É grande, hein? Mas o motor do bagulho vem dentro da fibra. É tudo de fibra, mano, bagulho, ó. Olha, é tudo de fibra. Ah, ele fica acelerado pra esquentar, mano. Esquentou já era. Esquepamento é feito, não é original, né? É diretão? É. Ah, mas não faz tanto barulho, né, mano? Ele tem uma cruzilhada lá, dele lá, pá. Tem que ter um abafador, né? Mas não faz tanto barulhão, né? Ah, não é igual uma moto, né? É, a moto faz barulhinho, mano. Mas na hora que o giro sobe também, dá barulho. A briga é boa, né? Mas o que você acha? Qual que tem mais pressão? Aqui? Acho que é aqui, né? Aqui, né? V10, né, mano? A briga, se não me engano, tinha 450 cavalos, esse tem 550 cavalos. Mas 100 cavalos a mais, hein? É, 100 cavalos a mais. E esse aqui é 4x4. Caralho, 4x4, já. A briga é só tração traseira, né? Patinava pro caramba, né? Ah, esse já não patina, mano, na hora de sair. Não patina tanto na hora de sair, né? Não, bichão, sai forte, hein, mano. Você é louco, rapazada? É vermelho por dentro, mano. Tá um barulho de top, hein, rapaziada. O barulho de corta igual moto, mano. Você tá doido? O barulho de corta igual moto, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. A Today tá ali, tá top. O Mike gostou. Agora é só desfrutada. Eu quero que você dê a pau numa XT-660. Não, vamos fazer esse vídeo. Só quero ver. A gente vai achar um desafiante também. Se caso você perder, nós colocamos combustível. Então... Tá compreendo, ó. Limitando, limitando, vamos cortando, neguinho. Ele corta bonito, né? Corta, corta igual moto, né, mano? Corta igual moto. Corta igual moto. O internet não fazia isso. O Camaro também não fazia. O Camaro fazia... É, o Camaro também. Ah, mano. Ele mata o giro, mano. Ah, não. Mata o giro, o bagulho, mano. Vai lá no toco lá. Top. Da hora, hein. Então é isso aí, neguinho. Então é nóis, até o próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.